Dora Soares, que agora vê as máquinas trabalhando, acompanha de perto os serviços de terraplanagem na sua rua, Almério Martins, no bairro do Fomento. Para ela, as expectativas se renovam em ver a Prefeitura presente com as máquinas preparando a rua para receber o tão aguardado asfalto. Vai melhorar bastante, principalmente para as pessoas velhas, né? Para ter uma senhora deficiente de cadeira de roda, então para ela se comover fica bem melhor. E para minha mãe também, que já é bem de idade, vai mudar porque vai ter melhor o acesso com carro, com moto. De qualquer jeito vai ser melhor, né? Assim como Dora, todos os moradores da rua alimentam a mesma esperança de que o asfalto chegue para melhorar o acesso às residências e qualidade de vida dos moradores. Tudo de melhor para esta rua aqui era um nojo, um nojo. A água dali da fossa vem toda para cá, ó. E espero que melhore cada vez mais. Só felicidade. Se chegar o asfalto, melhor ainda. A terraplanagem é o primeiro passo com a aplicação da pissarra e compactação do material. A rua fica pronta para receber a camada asfáltica, que vai chegar por aqui em breve. O responsável pela execução do serviço afirma que a rua estará no ponto para receber o benefício. A finalidade aqui é deixar uma base compactada, tá certo? Para que a equipe de asfalto depois entre aqui nessas ruas, entendeu? Vamos dar o passe final, que a gente chama, para poder fazer a imprimação e, consequentemente, aplicar a massa asfalto. Além da rua Palmeiro Martins, o pró-asfalto vai chegar também na rua Francisca Moraes Pinheiro e travessa Davi Pestana. As duas também já estão prontas para receber o asfalto. São vias de importante acesso ao centro da cidade e aos bairros Fomento e Alcântara. São três ruas importantíssimas, ruas que estavam intrafegáveis, entendeu? E que nós estamos conseguindo, pelo menos nesse momento, antes do asfalto, dar condições de trafegabilidade para todas as pessoas nesse quadrante aqui.